Música Olha o lançamento feito, lá pela direita Bola pro Diogo Tenta passar a passar pelo bendeiro Música Você não brinca de serviço, joga pro ataque Silas Música na esquerda, Igor Nesse o Figueirense Tenta o lançamento longo lá na direita Olha a profundidade, bola pra Lohat Estão treinando também com profissionais Assim como Piúdo Na esquerda Igor Lebra ali de fundo, tenta passar pelo Paulinho Passou, cruzamento, o rasteiro Chega para cortar o Cauê Não brinca Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch, I buy my chicken like it's a two piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two seat Swagged out Familiar, we bringing them gas out Off the 42, I'm blowing her back out I'm back out Bullshit, spin back with a full clip They say I'ma win real flex And my shooters, they shooting I'ma take her to the roof They shooting, ayy Swagged out Familiar, we bringing them gas out I still got some racks stuffed in the trap house Off the 42, I'm blowing her back out I'm back out Bullshit, spin back with a full clip They say I'ma win real flex And my shooters, they shooting They say I'm doing it, they say I'm doing it So, yeah, yeah, o treinador O treinador Luiz Alberto Paderatti Ouvir, ouvir o torcedor Olha a bola batida aqui pela minha direita Como bateu bonito na bola O número seis, Igor Olha o Figueiredo Jogou no segundo pau Para nessa zaga Para cortar o Guarani Uma bola de graça Para o lateral esquerdo Que é o Igor Música 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 No meio, Arshali Bahima Já fez o passo lateral Do outro lado para o Igor Desce o lateral esquerdo Do Figueirense Achou um espaço Música 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 Música